Tranquilo, respira. Diz, olá, se chamo Cristiano Ronaldo Jr. Este aqui é o meu papá. Olá, me chamo Cristiano Santos. Olá, me chamo Cristiano Santos. Vejo o meu nome, Cristiano Santos. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, és tu. Tu não sabes o teu nome, filha. Cristiano Santos. Não é Cristiano Santos, rapaz. Não é, não tens a ver. O meu nome é Cristiano Santos. Cristiano Ronaldo dos Santos. Ok. Todas coisas. Pronto, então diz Cristiano Jr. Cristiano Jr. Ah, agora sim, dá cinco.